Hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo que fica delicioso É um bolo de chocolate que eu resolvi chamar de Double Naked Cookie E por que eu chamei ele assim? Porque como você pode ver na foto, ele tem duas camadas que ficam expostas Um double ou um bolo naked é isso, as camadas ficam expostas dele E a cobertura dele nada mais é do que um cookie Com certeza essa não é uma receita convencional É uma receita que dá um pouquinho mais de trabalho Porque são mais receitas que a gente vai juntar em uma só Mas com certeza vale muito a pena Eu resolvi inventar esse bolo um pouquinho mais trabalhoso Porque eu fiz ele pro meu aniversário, que foi dia 22 de março Eu gravei ele pro meu aniversário, mas tá saindo no canal agora Até porque eu tinha que apresentar as outras receitas pra vocês antes Então chega de falar, segue a gente lá no Instagram Pra você ficar sabendo mais sobre a gente, pra você acompanhar mais receitas Pra mais dicas e estratégias sobre low carb, cetogênica, jejum Enfim, estilo de vida saudável, arroba senhor tanquinho, tudo por extenso E vamos pra receita Então pra fazer a super massa do nosso bolo naked de chocolate com cookie A gente vai precisar dos seguintes ingredientes Vou pegar aqui um recipiente pra misturar esses ingredientes Vamos precisar de três ovos Aqui um ovo quebrou quando eu fui abrir São três ovos inteiros, tá bom? Vamos precisar de cerca de 120 gramas de adoçante eritritol Ou 100 gramas de xilitol Isso dá cerca de um pouco mais de meia xícara E agora a gente vai misturar esses ingredientes Enquanto a gente mistura isso daqui com a batedeira Eu vou levar esse outro recipiente Aqui tem 75 gramas de chocolate 70% Mais 25 gramas ou duas colheres de sopa bem cheias de óleo de coco Vou levar ao microondas por 30 a 40 segundos pra dar uma derretida nisso Agora a gente vai adicionando os outros ingredientes Aqui eu já misturei o adoçante com os ovos Vou adicionar uma colher bem grande de cacau em pó Cerca de 10 gramas mais ou menos Vamos ver aqui 10 gramas exatamente Vou adicionar mais meia colher pra dar 15 Pronto, 15 gramas de cacau em pó Então vamos adicionar 3 quartos de xícara 75 gramas de creme de leite Vamos misturar aqui o chocolate com o óleo de coco Que a gente tinha aquecido no microondas Essa receita de massa de bolo vai ficar uma massa mais úmida Uma massa mais densa Lembrando um pouco brownie, tá bom? Não é uma massa muito fofa E aqui vamos adicionar mais cerca de meia xícara de farinha de amêndoas Ou uns 90 gramas de farinha de coco Também funcionaria, tá? Uma xícara inteira de farinha de amêndoas E exatamente uma xícara, 100 gramas aqui Perfeito Vamos adicionar o nosso chocolate misturado com óleo de coco Vamos adicionar um pouquinho de essência de baunilha Algumas gotinhas, é opcional Aqui eu tenho o extrato de baunilha da Bombay Então vou adicionar menos ainda porque o sabor é bem forte Tem lá na loja Tudo Low Carb Todos os ingredientes aqui tem lá na loja Tudo Low Carb Os adoçantes e farinhas tem um preço muito bom lá E agradeço a eles por terem nos enviado esses ingredientes Agora vamos bater um pouco para misturar aqui Não precisamos mais da balança Vou adicionar uma colher de sopa de fermento químico E vou adicionar também uma pitada de sal Só para realçar o sabor é opcional, tá bom? Vamos misturar até ficar homogêneo Quando tiver essa mistura maravilhosa aqui, bem homogênea A gente vai despejar em uma forma untada Quero mostrar para você aqui como ficou a textura Tá vendo? Essa forma eu untei com óleo de coco E joguei um pouquinho, salpiquei farinha de coco É porque essa forma não é nem um pouco antiaderente E ela sempre acaba grudando Mas eu gosto dela porque ela tem um fundo removível E é ideal para fazer o bolo naked Mas você, se tiver uma forma antiaderente, melhor ainda Então vamos lá A massa fica bem consistente E agora a gente vai levar ao forno pré-aquecido A cerca de 200, 230 Gbc Por cerca de 30, 40 minutos A gente vai fazendo o teste do palitinho Para ver quando está no ponto de desligar, tá certo? Então a primeira coisa que a gente vai precisar fazer agora É separar o nosso bolo brownie aqui, né? Ele rendeu o bolo A gente vai ter que dividir ele ao meio Para poder rechear Eu recomendo fazer isso com uma linha de nylon Ou com um arame bem fininho Igual esse, tá bom? Porque assim você vai conseguir dividir ele melhor Do que com a faca Mas se você não tiver nenhuma dessas opções Pode fazer com a faca mesmo Não vai ter problema O que a gente vai fazer é pegar aqui E sair como se fosse passando o fio dental Assim, de um lado para o outro, tá bom? Pronto, dividimos o bolo Essa foi a primeira etapa, tá bom? Aqui, a outra metade está aqui Reservei as duas E agora a gente vai fazer o recheio Agora os nossos ingredientes para fazer o recheio, né? Que é meio parecido com o recheio de um cheesecake Inclusive eu já fiz um recheio parecido Para a nossa torta de morango Para a nossa torta de limão Para a torta holandesa Para o cheesecake São pequenas variações entre eles Mas se você utilizar qualquer uma delas Vai funcionar E os ingredientes que eu vou utilizar nesse caso São os seguintes Aqui dentro eu tenho 10 gramas de xilitol, tá? Só para você não estranhar que tem alguma coisa aqui dentro desse prás Porque não coube tudo na minha medida Eu já vou falar qual o total de xilitol, tá? Em primeiro lugar, a gente vai precisar de uma embalagem Ou 150 gramas de cream cheese Eu deixei a temperatura ambiente Aquele já está fora da geladeira Tem cerca de 15, 20 minutinhos Para ele ficar um pouco mais maleável também Provavelmente esse recheio aqui vai render até mais Do que o que a gente vai utilizar Mas tudo bem, porque ele vai ficar super gostoso Você com certeza vai gostar dele Ou pode até mesmo utilizar em outras receitas Pode utilizar parte do que sobrar para fazer a cobertura Enfim Aí eu vou utilizar aqui também Cerca de 100 gramas de nata, tá bom? A nata que é aquele creme de leite um pouco mais concentrado Eu já tinha utilizado uma parte dessa nata Os outros 200 gramas Para fazer um sorvete de creme Que vai sair nas próximas semanas aqui no canal Ainda não saiu E se você não quer perder quando esse sorvete sair Então já se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E se o sorvete já saiu O link dele vai estar aqui na descrição Aí é só você clicar e assistir Vamos lá ver se tem 100 gramas aqui Acredito que tem Ah, tem até mais de 100 gramas Tudo bem também Vou colocar o que tem aqui Você pode utilizar 100 gramas apenas Que seria meia xícara, tá bom? 100 gramas de nata Cerca de meia xícara Eu adoro nata Acho o sabor dela incrível Vamos utilizar também 15 a 20 gramas de manteiga Ou óleo de coco Já deixa ela meio derretida Igual eu fiz, tá? Derreti no micro-ondas Para assim misturar mais facilmente com os ingredientes Na hora de bater 75 gramas de xilitol Que é cerca de um pouco menos de meia xícara, tá? Se fosse eritritol poderia utilizar 100 gramas Que é exatamente meia xícara Vou utilizar também umas gotinhas de limão Não é muito É mais para ajudar a realçar o sabor Umas 5 a 10 gotinhas, tá bom Senão também vai ficar com gosto de limão E eu acho que não é a minha ideia aqui, pelo menos Se você quiser deixar o seu gosto de limão, tudo bem E vou utilizar cerca de meia colher de sopa de essência de baunilha Essa daqui é o extrato de baunilha da Bombay Tem lá na Tudo Low Carb, como eu já falei Mas você pode utilizar a essência É só utilizar uma colher de sopa inteira Agora a gente vai bater tudo isso aqui Com o auxílio de uma batedeira Pronto, ó O creme ficou bem consistente, tá? Tá vendo? Ele nem, praticamente nem tá líquido Tá bem consistente mesmo E agora é hora de um ingrediente opcional Mas que eu recomendo muito Que são nozes picadinhas, tá vendo? Quebrei na mão mesmo Você poderia ter usado essas nozes já na massa do nosso bolo Mas eu não usei, deveria ter utilizado na massa Então eu vou colocar aqui no recheio, tá bom? Tem pouca coisa aqui, cerca de 1 quarto de xícara de nozes trituradinhas Nessa hora a gente não vai misturar com a batedeira Porque senão vai triturar todas as nozes e aí não vai ficar crocante Vai ficar simplesmente uma farinha de nozes A gente mistura aqui direitinho com uma espátula, uma colher, enfim Você pode provar o creme, ver se o dulçor tá do seu agrado, tá? Eu provei, tá bem docinho Tá gostoso pra caramba E aí vamos lá, vamos pra montagem Eu sugiro, se você utilizou a forma que o fundo sai Que nem eu fiz Você voltar o bolo aqui dentro, tá? Com o fundo normal Pra ficar mais bonito a nossa montagem Aí eu vou colocar um pouco do creme aqui Acho que não vai ser tudo que rendeu Vamos ver Pode utilizar a espátula pra ajudar a espalhar, né? O ideal é o creme ficar aqui com mais ou menos um dedo de espessura, tá? Se ficar muito pouco não vai dar aquele efeito bacana de bolo naked E se ficar muito recheio o bolo não vai ficar muito sustentável Depois que você desenformar Então o ideal é um meio termo aí Cerca de um dedo de espessura mais ou menos, tá? A gente vai pegar a outra parte do bolo Que está aqui E vamos colocá-la por cima Pressionando um pouco Pra garantir que o creme embaixo vai espalhar Mas não precisa pressionar muito, tá? Agora vem a cereja do bolo Ou melhor, a cobertura E o que eu preparei pra cobertura? Eu preparei o seguinte Tem esse Danete Low Carb Foi uma receita que saiu já no canal Eu vou deixar o link dessa receita aqui na descrição Ou no card no canto da tela E eu vou utilizar ela também pra cobrir essa receita, tá? Inclusive, como sobrou um pouquinho de nata com nozes aqui Eu vou misturar um pouco dessa nata com nozes ao Danete Pra fazer ele render um pouquinho mais Dá mais consistência e mais sabor a esse Danete, tá bom? Pronto, misturei aqui Só cerca de duas a três colheres de sopa do que tinha sobrado daqui Ainda sobrou mais um pouquinho E agora eu vou fazer a cobertura Vamos lá, espalhando tudo aqui Você poderia utilizar só o Danete, tá bom? Acho que já ia ficar bom Ou não precisaria de mais nada, né? O bolo já ia ficar uma maravilha Já ia ficar um naked muito bom Mesmo sem essa cobertura Que é totalmente opcional Tô fazendo pra dar um toque a mais Um algo a mais pra receita, tá? E agora vamos levar à geladeira Por cerca de três a quatro horas Pra tudo ficar bem geladinho Ficar bem firme E aí eu volto com o resultado final Então, como você viu A receita é um pouquinho mais trabalhosa Eu utilizei as receitas de Cook Low Carb Que saiu recentemente no canal E utilizei também a receita de Danete Low Carb Que saiu também recentemente no canal E eu servi ele com sorvete de creme low carb cetogênico Que eu ensinei, adivinha, recentemente no canal Então eu vou deixar todos os links aqui na descrição Pra você poder acessar essas receitas, tá bom? Elas também estão no card aqui no canto da tela Pra você clicar e ir pra elas A quantidade de carboidratos desse bolo Eu vou deixar aqui na descrição também Então é importante você ler a descrição Lá você vai encontrar diversos links Inclusive o link pro nosso livro físico 120 receitas low carb cetogênicas de sucesso Como eu sempre falo Todas elas tem foto Modo de preparo, ingredientes Quantidade de carboidratos Pra quem se interessa Ele tá com frete grátis pra todo o Brasil Então aproveita Tem receitas pra todas as ocasiões Tem mais receita de bolo Mais receita de cookie Mais receita de sorvete Tem receita de prato principal De petisco De molho De drink Enfim, aproveita Link na descrição Agora chega de falar novamente E eu vou provar Apesar que eu já provei E sei que ficou muito, muito bom Sinceramente Tanto o meu feedback sincero Quanto das pessoas Que eu dei pra experimentarem esse bolo Que a maioria delas Não fazia dieta low carb cetogênica Acharam uma das melhores receitas aqui do canal E eu também acho Uma das melhores aqui do canal Então se você estiver com tempo Se você quiser fazer uma receita especial Às vezes o bolo de aniversário pra você Ou pra outra pessoa querida Vale a pena Gastar um tempinho E fazer essa receita E fica muito, muito boa Também queria agradecer A Tudo Low Carb Por ter fornecido esses ingredientes Como a gente sabe Não são os ingredientes mais baratos do mundo Mas vai fazer pra uma ocasião especial Vale muito a pena, tá bom? Se você quiser outros bolos mais simples Também vai ter link na descrição Pra um texto com 12 bolos low carbs Alguns mais simples do que esse Aqui do lado Vai ter uma outra receita Que você gosta muito E aí um tanquinho pra você se inscrever no canal E não perder nenhuma das receitas Que a gente solta aqui E nem nos vídeos de conteúdo Que o Guilherme faz Pra você ver receitas Como estas todas Que eu juntei nesse prato Que a gente publica Quinzenalmente aqui no canal A gente se fala Num próximo vídeo de receita Um forte abraço Obrigado.